Eu quase passei mal de tanto rir com esse jogo grotesco. Pois é, galera, Human Fall Flat é um jogo onde você controla um boneco mais mole do que doce de leite podre, e junto com seus amigos você precisa passar de uma porrada de mapas e desafios. Que de começo podem parecer simples, só que com os controles deste game se tornam as paradas mais difíceis que você verá nesse mundo. Nesse dia eu me juntei aos meus queridos amigos Souzones, Guinas e Spock, para que a gente fizesse uma zoeira bem saudável e nem um pouco raivosa. Dá uma olhada. O Neymar é um divertido. Segura ele, segura ele aqui, segura ele, não precisa sair não, vem cá. Não vai, não vai, não vai. Spock, me ajuda, não deixa o cara sair. Tô chegando. Alguém pediu uma pedrada? Toma. O Guinas. Ai, eu vou ficar preso, eu vou bugar no mapa. Toma, mamãe, mamãe. Não, filha da... Não! Gabis, 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 vem cá rapidão que eu quero testar um negócio. Me dá seu pau aqui um minutinho, por favor, mano, rapidinho. O gigante vai essa madeira. Então, mano. Bora, vamos trabalhar aqui, família. Vem cá, me ajuda a levar. Vamos embora, vamos embora. Trabalho aqui, virou. Amizade. Aí, perfeito. Vai, Souzones, vai, Souzones. Vocês quebraram minha coluna. Olha o Muti Aluti apendurado. Solta, solta, Gabis. Deixa eu ajudar o Zé Pingo. Agora, agora, pega de novo. Pera aí, Pingo, aí, vamos lá. Bora. Agora é o seguinte, família. Para a gente conseguir levar isso aqui para o outro lado, não faço a menor ideia. Alguém dá uma ideia. Eu sei, é fácil, é fácil. Eu faço aqui o Jumpers. Não, não tem Jumpers, Guinas. Você tem que ir para Jumpar. Ai, meu Deus. Pera, você sabe que não é essa muita resposta, né? Aí, bota para o outro lado, mano. GG, bota ali, ali, ali. Para, Gabis, eu conto, não. Solta, Gabis. Pega de novo, Gabis. Pera aí, pera aí, presta o pau aqui. Vou ensinar vocês como é que se faz. Vem cá, vem cá. Na primeira aula de lucha livre. Solta! Vai, vai, Gabis. Pera aí, Gabis, te ajuda a levantar ele. Vem, vem, vem. Eu estou tentando, não sei que agarrar o bagulho. Aí, vai pegar o cabelinho aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Na moral, eu quero que vocês vão se lascar, tá ligado? Vem cá, ó. Você encaixa aqui, ó. Já virei pro player já, ó. Aqui agora. Pera aí, pera aí. Eu estou impressando, eu juro que estou impressando. Agora você empurra aqui. Uhul, vou chegar também. Socorro! Eu queria me juntar, mano. Estava sozinho ali. Não, não. Solta aí, miséus cretinos. Pera aí. Alguém já passou, mano. Era por ali mesmo? Não, dá pra passar por cima e por aqui. Gente, eu estou aqui em cima. Tudo bom? Pera aí. Não, agora sobe os dois. Sobe os três aqui, sobe os três. Pera aí que eu vou te pegar. Pera aí que eu vou te pegar. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô comendo. Pera aí, deixa eu fular aqui, miséus. Olha, eu entendi a referência, hein, Inus. Gostei. Heavy metal, heavy metal, heavy metal. É mais um só aparelho? Toque, não segura ainda, não segura ainda. Pera aí, pera aí, vem aqui em cima, todo mundo. Vocês dois aí, ó. Pocão e Gabs. Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem cá. Na moral, foda isso. Tô indo. Não, não, faz isso não. Não, eles tão vindo, eles tão vindo, volta lá. Vai, tenta de novo. Pera aí, gente, não olha ainda, tá? Segura a porta, segura a porta. Não olha aí. Pera aí, pera aí, pera aí, vai, vai, vai. Faz escova aí, eles vão olhar. Nice, nice. Cadê vocês, mano? Tamo aqui, mano. Ah, que cheio de vocês trancaram a porta, cara. Abre a porta, cara. Caram. Isso é coisa do Spock, velho. Beleza, tô atrás de vocês. Como, velho? Como, cara? Ah, vocês me deram no meu saco, já. Vem de embora. Tô chegando. Não! Meu pai. Alguém me ajuda aí, por favor, velho. Eu ajudo. Dá a mãozinha aí. Você é o que? O Mucha Lucha? Não, eu tô parecendo um Mufasa aqui, mano. Pera aí. Ajudei, ajudei, ajudei. Cyborg! Ai, eu caí aqui. Gente, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo Mufasa, velho. Olha lá, ele vai sozinho, ele vai sozinho, ele vai sozinho. Ai! Ai, eu caio de volta. Ai! Caiu um saco de lixo, você vai vir. Pera aí, que eu tô no outro lado. Vamos, Suzane, eu te ajudo. Vem, vamos. Eu te ajudo. Vai, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Aí, boa. Dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha. Ai, que amor. Vem cá, dá a mãozinha aqui. Agora, vem cá. Não, rapidão, rapidão. Deixa eu te mostrar o bagulho aqui, ó. Deixa eu te mostrar o bagulho aqui da hora. Olha que foda, cara. Antes de tudo, só olha aqui o castelo. Tô olhando, tô olhando. Só olhando. Vai, sobe os dois ali, abraçadinho, vai. Tá não, tá não. Tô olhando, juro pra você que eu tô olhando. Estão brincando de luteia livre aí, cara. Ah, na moral. Pronto, tô aqui. Tá, tô aqui. Então, contando pra você, então. Olha pra mim. Abraça, abraça, abraça. O cara virou um pula-pula. Nossa! Vocês eram... Pode me soltar agora, viu? Já passou, já, amigo. Ah, tá, desculpa. Fiquei com medo. Vamos ver o pó aqui, vamos ver o pó. Ai, meu braço tá quebrado. Meu braço quebrou nas costas, velho. Olha. Não sou eu que tô segurando. Eu conheço uma massagem pra ajudar aqui, ó. Ei, senhores, estou vendendo blocos de concreto. Alguém gostaria de comprar? Ah, resolveu. Valeu. Cara, eu quero, velho. Posso comprar? De concreto, mano. Tá quanto? Tá quanto? Mil reais. Caro. Eu aceito dois mil. Pode ser? Ah, cara. Só por três. Tá. Então, quatro. Fechado? Quatro. Bagatela. Ô, Neymar! Três e meio. Três e meio. Bagatela. Me quebrou o pulo. O Neymar ficou pra fora, velho. Eu vi. Eu vi ali. Deixa eu te ajudar, Neymar. Me ajuda a arrombar a sua porta, família. Não é pra arrombar a porta, gente. Mas nós vamos arrombar. A gente é uns gurinhos. Esqueceu? Não vou. Pera aí. Obedeça, seu capitão, Guinness. Cadê você? Você é capitão, moleque? Eu sou lutealibre. Vem cá. Vem cá, Spock. Vem cá. O problema é seu. Abre aí, abre aí. Abri como? Dá pra abrir? Eu caí. Pera aí, pera aí. Relaxa. Eu caí pra fora, mano. Oi, Pock. Tudo bom? Código, gamer. Ok. Você é ferramenteiro, cara. O Pocão tá lá. Top. Eu acho que ele tá. Nossa. Tô chegando. Me larga, moleque. Não, você não vai fazer isso. Isso aqui não é game de mim. Como é que vocês levantam? Ah, tá. É o botão. O botão E. Vou salvar o outro pra baixo. Segura o outro pra baixo que ele sobe. Ah, tá boa. Ó, abriu a porta aqui, hein. Abri. Tem lá. Eu abri uma também aqui. Nossa senhora, mano. Eu tô preso aqui. Calma aí. O Gabs, Gabs, Gabs. Calma. Eu vou conseguir. Calma. Pera aí. Onde é que o Gabs tá, velho? Então, né? Como assim, então, né? Onde você tá? Então, né? Não queria falar, não, mano. Gabs. Ah, obrigado. Valeu. Gabs, Gabs. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu já abri a porta, Zeruela. Tá ali, ó. Ali, ó. Vem cá, Gabs. Dá a mão aqui, ó. Ali? Dá a mão aqui. É porque eu não consigo levantar, entendeu, velho? Nem falar, pelo jeito. Também tô caindo, tô caindo, tô caindo. Gerônimo! Nossa. Toma. 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 Como assim? Aqui, ó. Vamos de jangada, borra. Aqui, ó. Só segurar na madeira. Boa. Isso. Não, excelente, Gabs. Olha que ideia maravilhosa. Ganhamos uma conquista, pelo menos, né? É. Nossa. Ai. Não tô muito a vir trabalhar. Ó, meu personagem com o braço atrás. Gutovila atrás da nuca. Vai trabalhar sim. Pera aí, pera aí. Ah, tem certeza? Tenho, vem cá. Deixa eu ajudar. Tá bom, tá. Então, então eu vou, vai. Vamos lá, vamos trabalhar com você. Vem. NÃO! Alô, família, tudo bom? Ah, que isso, velho. Ai, eu tô... O meu corpo tá quicando. Cadê os pontos, velho? Tá aqui no alto, ó. O fogão sumiu, né, velho? Cadê, cadê? O fogão já tá enxitante. Tá onde? Não tô enxergando você. Me filma, ó. Me filma, ó. Na torre, na torre. Troca. É, tá ali em cima, ali, ó. Ah, tá, tá, tá. Ali, ali, ó. Cara, eu não tô conseguindo... Cai, 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 cai. Cai aqui, ó. Meu Deus, tem um neymar gordo. Cai no colinho. Aaaaaaah! Boa! Agora eu tô dançando. Ó, vai isso aí, porque agora você tem o direito de levar o Gabis pra água. Pera aí, eu tô dançando. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Vai, dança na água, vai. Aaaaaah! Uhu! Gaúga, gaê! Vamos dançar, tudo nu, tudo nu. Tudo nu com o dedo. Vocês capotaram a carruagem, e agora? Como sobe aqui? Então, né? Você que é o... Ah, pera, eu sei. Eu... Eu... Você sabe dançar funk? Ô, Guinness, Guinness, sabe dançar funk? Deixa eu te mostrar. Olha pra mim, olha pra mim, Guinness. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Ó, vamos dançar funk, vai. Pera aí, pera aí. Não, sai, Gabis. Segurar o chão, ó. Isso, ó, vai. Aí, e olha pra cima. Quatro! Faz o quadradinho, faz o quadradinho. Ó. Que é isso aí, cara? Não, não faz esse movimento enquanto ele tá assim, não. Eu venho aqui, ó. Renan, Renan, Renan. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não, mano. Pera aí, pera aí. Você tá aí? Beleza, beleza? Goade, goade. Vai. Caralho! Meu Deus! Eu me senti, eu me senti muito assediado agora. Vem cá. Não, não me toca. Vamos, vamos, vamos molhar suas ideias aí. Vamos esfriar a cabeça. Vem cá. Vem cá. Pute a livre. Vai, Gabis, me ajuda. Vamos, tá ajudando, vai. Lucha, lucha, lucha. Não! Gabis foi. Olha o Gabis leitinho, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. O cara, ele tá aqui, ele tá aqui. Aí. Não, calma. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Pera, ele tá aí? Vamos! O Gabi! Nossa, mano. Mano, eu te odeio, velho. Ai! Sai em cima de mim, desgraça. Sai! Calma aí! Ai, meu Deus. Tá, como é que a gente sobe agora? Eu vi essa dúvida. Cara, o portão não subiu, né? O portão não gosta do conteúdo. Aqui, aqui, ó. Aqui, onde, aí? Vem cá, vem cá. Ai, quase que aí. Ô, Gabis, Gabis, vem cá. Ó, a primeira coisa que você faz. Sobe aqui, vem, vem. Aí, ó. Não deu pra cima, pulou. Vem, vem, vem. Vem, Gabis, vem, Gabis. Eu tenho que te mostrar um negócio. Tô subindo, vai, vai. Vem. Vou pegar a carroça, vai assim. Vem cá. Eu tô preso. Vou tentar desvirar a carroça. Ô, puxa a minha cabeça aí, não. Mano, ele não consegue. Me puxa aí, me puxa, me puxa. Sou os ronis. Vem cá, vem cá. Me puxa, vai, segura. Sério, 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 segura. Eu vou soltar. Beleza? Sou bem. Vai. Não tá dando. Me puxa. Não, não. Não tá dando aí, Zó. Sai! Peraí, Guinness. Eu sei qual é o nosso erro aqui, ó. É o nosso erro que você tá junto comigo. É por aqui, Solzó. Aqui, ó, Guinness, calma, calma. Aqui, ó, sobe aqui, tá, beleza. Duas mãos pra cima e pula. Não, primeiro duas mãos pra cima e depois pula. Vem. Ah, tá, bom. Beleza. Aí. Cara, tinha jeito de subir, né, mais legal ainda do que esse. Vem, vem cá, é o Gabs. Vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio que eu não ajudo aqui. Vem cá, vem cá. Ah, passinho, velho. Vem cá, se liga nessa sala aí. Ah. Como que faz pra dar esse saltinho assim? Solzó, deixa eu ver. Aí. Solzó, é isso. Ó o meu bracinho pra fora aqui, mano. Abre aí, viu. Dá aquele atalho que você falou antes. Shift F4, velho. Peraí, 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 peraí. Shift F... Mandei, mandei. Olha pela janela ali, ô Gabs. Olha pela janela. Ah, tô olhando pela porta. Não, não, pela janela. Vai, volta lá na catacumba ali. Ô meu... Tá, tô vendo. Nossa, boa. Só vi uma bostinha caindo. Calma. Não, você acertou. Eu vi a bostinha caindo. Eles tão tentando fazer o quê? Eu prendo o Gabs lá dentro. Eu queria muito sair, velho, obrigado. O conteúdo desse jogo não é passar fácil. O conteúdo desse jogo é... Ok, agora que eu já zoei muito Gabs, que é o meu dever moral cívico, eu vou tentar passar. E obviamente eu não vou conseguir. Fica bem longe de mim, Guinas, por favor. Calma, aí vai pra cá. Isso, garoto, boa. Olha o facinho, olha o facinho. Olha o facinho. Caraca, e agora mano, eu tô me sentindo o Nathan Drake aqui, calma aí. Tá sentindo o quê? Nathan Drake do Uncharted. Você nunca jogou Tomb Raider, Spock? Eu já, The Last Revelation. Que isso, não me encosta não, Neymar, tá louco? Eu lá tenho o nome de Bruna Marquezine, sai. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, quebrou, quebrou. Quebrou meu braço, quebrou meu braço. Quebrou pra caralho. Quebrou meu braço. Solta a desgranha. Consegui passar, gente. Isso, agora só pular do outro lado, pular do outro lado. Só pular do outro lado? Tem como subir nisso aqui? Aham. Ok. Ah, tá, primeiro aqui. Tá, tem um cadeado aqui. Como é que eu abro? Eu tenho que abrir nele? Eu não sei como que tá... Não, você tá fantástico aqui. Continua, eu tô gostando. Eu vou tentar abrir aqui. Será que tem uma chave? Tem chaves por aqui? Não, parceiro. Só aqui, porra. Eles tinham que vir por aqui, ó. Tá vendo? Não, não. Nossa. Esse foi muito bonito desse vídeo. Eu amei, velho. Mas calma aí. Tem como salvar aqui. Não, não. Eu vou real te ajudar. Não, não. Eu vou real te ajudar. Calma, calma. Ele não segurou, velho. Vai lá, vai lá. Faz de novo. Faz aí de novo? Quer que eu... Ah, peraí. ... God, God, God. Eu errei você... Ah! Vai. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Não, vai você primeiro. Agora eu vou tentar acertar. Vai. Larga, moleque. Larga. Vai lá, mano. Vai lá, homem. Pula lá, homem. Vamos juntos. Vamos juntos. Vai. Eu vou atrás de você. Vai. Vai, vai, vai Ah, moleque Vai, vai Segura o cu, segura o cu Ó, salvei você Aí, boa, GG, GG, salvamos mesmo Agora vai, agora vai você lá Agora tem que ser você, vai Tá, vamos lá, vai Logo em seguida Preparou Lançou fogo Sozones, tá onde, Sozones? Aê, garoto, não interessa Ó, meu negócio pode te ajudar aí, ó Tá, calma, agarrou Aqui, aqui nas predas Nas predas, aqui, ó Aqui, ó, nas predas Aí, ó, aí, ó Isso, segura aí, segura Agora eu seguro você É, pode ser também Ai, não! Parou, parou, calma, calma Não, vai dar, vai dar bom, vai dar bom, calma Agora seu dever Filha da... O Sozones ainda tá lá, mano? Eu ainda tô lá, velho Ei, Neymar! Ei, Neymar! Ei, Neymar! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ei, Neymar! Ó, Neymar, tu me ajudou Vai, 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 vai Ó, vou puxar, vou puxar, puxar Vai, vai, puxa, puxa Tô junto Ney! Não deu muito certo Isso, não deu muito certo Pera, você tá segurando... Não, tá não, boneco Você acha que tava segurando Eu tô... Solta, solta a mão da pedra Da pedra Segura em você? Não, 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 não Segura em mim, não Eu não consigo ver Levanta aí, gente! Levanta aí, levanta aí Oi, gente, tudo bom? Solta a mão da pedra Ai, cadê o soltônico? Eu não consegui passar ainda, porra! É só se jogar na água, animula! Tem um cadeado ali, ó Mas eu não consigo passar essa parte, ó Tem um cadeado aqui, ó Vamo abrir, vamo abrir Pera aí, o Guinness não passou também? Ah, só se jogar na água! Ah, mano... Ah, mas eu não quero me jogar na água Eu quero passar! Vem aqui, ó Vem pela porta, vem Ó, você cala a sua boca, senão eu vou te bater Aqui, ó, na porta Na porta, ó, Suzane Toma, 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 toma Toma, toma Ah, ele vai me dar um bataleão Vou te dar um gobelinho Caraca, mano Já chegou a gente aqui, véi Pera aí, pera aí, pinguim Pinguim, paz, paz Olha como ele bateu grosso ali, ó Aí, pessoal, pra você me entender Você tem que olhar assim, ó E aí, galera! O Gabs parece aqueles caras que do nada pula macaculo dos outros Então, é isso, mano Aqui, ó Vem cá, Guinness, vem cá, vem cá Me ajuda Pera aí, eu vou te ajudar, bem Pera aí, pera aí, ó Vem cá, vem cá Eu quero recriar uma coisa Que que é isso? O que que tá acontecendo ali, véi? Caramba Foi o Spock do nada É pra vir pra cá? Vamo lá, então Ó, aqui, ó Pera aí, véi Presta atenção que eu só vou fazer uma vez, hein Pera, vou te ajudar 3, 2, 1 e... Ó Ai, por um momento Eu acho que o Itale é a carroça, véi Pera aí Então, eu acho que o Itale é a carroça, véi Pera aí É a roda A roda tá do lado do castelo, lá Ai, não! Mas eu acho que não é pra lá, não, hein, Suzane Ah, mas pode ser, mano Tem plataforma, véi Não, não, não Ali a gente vai voltar Deixa eu tentar, deixa eu tentar Eu quero tentar fazer Pera aí É verdade, ali a gente vai voltar mesmo Não, eu quero tentar Pera aí, eu vou tentar uma vez Vai lá, Gabs Vai, eu confio Vamo, Gabs Tá, calma Para, Suzane Para Ele parece aquelas crianças que não sabe pular em muro, véi Agora vamo, vai Preparou Apontou UUUU Vocês sabem que vocês estão indo ao contrário, né? Não, não, não fala, não fala Deixa eu ir, deixa eu ir Fala, Gabs Ai, eu quebrei o buguinho daqui, véi Ai, meu Deus Pô, estalei a carroca Eu acho que eu buguei a faca Aê, foi, foi Foi, foi Consegui Consegui, mano Aqui, ó O Neymar do Grosso, mano Aí, ó Consegui, seus otários Aqui, ó Ó, pra vocês Boa, agora volta, agora volta Quer que eu volto? Tem que voltar? Não, Guinness Não Lucha livre Lucha livre Toma ali, toma ali Toma ali Anda ali, anda ali Ai, meu Deus Isso foi maravilhoso Ai, ai, meu cabelo Ai, ai, meu cabelo Solta, mano Mano, você conseguiu trazer a lâmpada pra cá Face mask Face mask é falta Tá, e aí, agora E agora onde a gente tá? Ó, Gabs, Gabs Gabs, vem cá, rapidão Vai, Suzane Vamos Otário Você ferrou, ó Tô salvo, seu bicho Eu também, olha Caralho Ó, o Gabi salvo ali embaixo, ó Calma, eu vou subir Eu tô subindo Me ajuda, tá frio, velho Caraca Ney, Ney Fica parado, Ney, Mato Grosso Fica parado Ney Que é isso? Let's go Vou balançar, mulher Vai, balança Ela balança, mas não para Cara Essa tu desenterrou Boa, 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 boa Boa, boa, boa Beleza, vem cá, vem cá Balança, mas não para Eu já entendi como é que nós vamos passar disso aqui já Gabs, eu preciso da sua ajuda aqui, tá? Tá, pra que que você precisa da minha ajuda? Já que o Gabs é o único que tá jogando sério Vem cá, Gabs Vamos Ó, Gabs Ó, primeiramente, tá? Primeiramente Tudo que eu preciso que você faça agora é dar um socão no Guinness E essa é a melhor parte Vem Um socão no meio da cara No meio do nariz Toma 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 Mano Pior que no meu campo de visão parecia muito que ele tava batendo no Guinness Que isso Spock, que isso mano? Não, 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 calma, deixa ali, deixa ali Volta, volta, deixa ali, deixa ali Agora me solta rapidão Guinness, por favor Não solta não Solta, véi Ih, me mamou, me mamou Me mamou, me mamou Gente, isso foi tão errado que acabou de acontecer Eu vi, foi maravilhoso Só não foi pior que o Gab's Planet, véi Mano, agora Gab's Me empurra até a casinha ali, Gab's Gab's Te empurrar até a casinha? Me empurra até ali, ó Tá vendo? Ai meu Deus O que que tá acontecendo, véi? Me empurra ali, vai Peraí, vamos Então, né? Aqui, ó Você é meio pesado Eu não sou tão gordo assim, família Me larga, Guinness Me larga, véi Mas essa pedra gigante onde você tá Eu acho que também esteja aí, véi Cê sabe qual que é o nome dessa pedra? Tijolo Sua mãe Chegando, chegando Aê, nice Parabéns, garoto E agora? Agora nós temos que subir Agora? Nossa, eu nem vinte e um escada ali pra se sentar Gab's Planet Ui Só uma pergunta Mas não é simplesmente passar aqui, ó Ô, 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 pocão Não, não, não Bota a pedra aqui pra nós Bota a pedra aqui pra eu pular aqui, ó Não era Boa, boa, Guinness Isso aí, boa Tenta de novo, tenta de novo Vamos, meu nobre Sobe? Sobe, véi Ah, tá Eu que tava fazendo errado Aí, aí, aí Beleza 3, 2, 1 Guinness, se você for o que eu tô pensando Gab's Planet Guinness, eu vou te matar Eu vou matar o Guinness Guinness Aí, eu fiz isso por quê mesmo? Exatamente, como eu entendi Eu só tô tentando subir, Gabs Eu só tô tentando subir, Gabs Vai, se lasca Não, não, não Agora eu entendi Sai, Guinness, filho da puta Sai daqui Me solta Bate nele, Gabs Eu tô aqui embaixo Ele me derrubou, véi Eu fiz o contrário Agora que eu vi Eu fui igual um peixe fora d'água também Mano, o Guinness não parece um NPC do Mucha Lucha, véi Agora que eu reparei Não, porque não é isso a minha ideia Não, não Desse tempo todo a gente não tava falando sobre isso não, cara Não, era Lucha Libre Não Mucha Lucha Mucha Lucha é o desenho Ah, meu Deus, o Guinness O que eu falo pra ele? Ai, caralho Ixi Vai, 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 vai Te levantei com a bunda, vai Eu vou esperar vocês irem, primeiro Treinamento de nada, cara Guinness, sai de perto de mim Vem, dá a mão, dá a mão Sai, Guinness Sai Sai, moleque Eu demorei 30 anos, véi Posso subir aqui Olá Agora você que se lasque, seu lixo Sai, Guinness Puta Segura no meio Segura no meio Peraí, peraí Não, eu tô segurando no chão Calma aí Calma aí Aí Não solta não Sai Vai, vai, vai Sai Foi, foi, foi Socorro Aí, calma, relaxa Eu vou ficar vendo aqui Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda porque o Guinness vai ver aqui, ele vai me zagarear Não, ah, não Não cai na água não Não é pra cair na água? Não, não, não Ah, eu fui no desespero, véi Não, não vou cair na água O que é isso? Um pé de cabra gigante? Eu trouxe aqui pra gente Na moral, foda-se, eu vou tomar um banho de mar Peraí, o pé de cabra ficou preso Peraí, peraí Olha, gente, achei um duende O duende me trouxe até aqui em cima Uau Ai, obrigado Eu ia te dar um cajadinho Pega aqui, pega um cajadinho Pega o meu cajado aqui do Dumbledore Vamos tomar uma aqui, Gabs Vamos tomar uma aqui Vamos Eu quero Só uma dose Tem que guardar um pouco, Corey Segunda-feira é foda Deixa pra mim aí, mano Que isso? Não Não, você viu que ele tinha entrado, né? Você viu que ele tinha entrado, né? Ele chega na hora certa, né? Na hora certa Desde quando você tá aí? Ah, faz um tempinho aqui Eu tô vendo você que tá falando aí Ah, eu quero participar dessa bebida aí, pô Entra aí, entra aí, mano Vai, pocão, vai, pocão Vai, vai Tô te embalando, tô te embalando Vai, vai Vai, dale, dale, dale Vocês tão fazendo... Nossa 3, 2, 1 Mano, eu vou assassinar o Guilherme Ai, ó, passei Alguém gira que nem o hamster aqui, vai Eu, eu, eu Pera aí, Gabs, que eu vou te ajudar Tá Pega um pouquinho difícil Como que gira? Calma Não Vai lá, hamster Nossa Eu girei que nem um peão Pera aí, pera aí, não vai não Esquique Lilly. Desce o elevador Desce, desce, desce Por outro lado, por outro lado, Hamster Ó, Gabs, Gabs, Gabs Certo Pra pare um lado de costa aqui Prepara um lado de costa Tem que parar na língua do hamster Pocão, desce, desce Três, dois, um e Vai, filhão Aêêêêêê coins Ele vai junto, ele vai junto Vai, a gente segura agora Vai, vai Cara, o Guinness é pior que o Gabi, velho Ô, que isso, mano Eu me senti ofendido Ele vai jogar de novo Ele vai jogar de novo É pra cá, mano Não, nem um pouco suspeito, Guinness Você indo na direção da água não é nem um pouco suspeito É, mas tem que deixar em pé o barril O Guinness, o guai vai cair, Guinness Aqui, ó Aqui, ó, aqui fica seguro Porque fica na parede Essa visão tá maravilhosa, velho É os três patentes, vai, vai Porra, levanta aqui o barril, velho Ele vai rolar, igual um desenho do Lonely Tunis, velho Levanta essa por... Vai cair, vai cair Para, Guinness Eu tô tentando... Aí, isso, isso, foi Me larga meu cabelo, que não tem, mano Ativei o poder da calvície agora Peraí, eu vou te ajudar, Sponja Boa, Pocão A gente vai rolar, mano Vai, Pocão A gente vai... Nice, Pocão Posso pular? Deve Ae, boa, Pocão Vou nadar então 3, 2, 1 Falou! Ainda não dá, não, mano Ah, merda Vai, aí, ficou em pé Mano, quer ver que eu vou chegar ali, eu vou passar antes dos dois, se liga Ó, se liga Ó, Pocão Antes dos dois Não, não, mano Brincos Guinness, deixa pôr Só, peraí, solta, 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 sério Sério Meu Deus do céu Spock, passa essa merda, por favor Só passa, Spock, só passa Por favor, o Guinness, o Guinness acabou de querer fazer, eu cometer um, eu perdi meu réu primário com ele agora, velho Mano, eu fiz cosplay de Kratos agora, mano, no primeiro jogo Mas se lasca, não fala comigo Putz, eu acho que eu não tenho mais save, hein Engraçadão você, Spock Suas piadas são cada vez melhores, hein Tô falando sério, onde eu tô já Meu Deus Aí eu tô Sai, Guinness, filho da puta Vem cá, vem cá Empurra, empurra, empurra ele, empurra ele É, eu vou segurar a barreira Tô tentando Guinness, Guinness Eu vou te, eu vou te, mano, eu vou te matar Eu vou matar você, eu vou matar você Guinness Ela achou, ela achou Oh, peguei Vai, vai, bota esse negócio aí, vai Tá, botamos Ó, ficou certinho Ok É só não derrubar pat... Ai, ai, eu caí, eu caí, eu caí Ah, não, Spock Você já tinha cagado, mano Aqui, ó, ó, é assim que você faz, ó Subiu aqui Não é bem assim Deixa eu mostrar Deixa eu fazer, ó Ai, sobe aqui Quase que eu consegui direto Levanta o barril, pelo amor de Deus O Gema Conquista, alpinista, velho Que belo alpinista de barril que eu sou, mano Meu Deus, Spock, o save ainda não foi Não foi, mano Caraca Ó, eu caí, eu voltei Guinness Não, calma Eu vou pegar o Guinness aqui, peraí Vixe Que delícia, né Vai, ele Meu Deus Entra aí, Query Me larga, Neymar do Grosso Sai, Neymar Mano, o Guinness O Guinness tá O Guinness tá Isso, pois Oh, olha, olha pro alto Aonde, onde você tá? No fio, no fio que passa Caraca, mano, ó lá Ó, mano, caraca, velho É o Kratos Sozones, o que você fez agora, Sozones? Mano, então, velho Eu deixei, me cujo curioso É mesmo? É Quem? Te pergunto Tô subindo, tô subindo Guinness Pula, Guinness Toma distância e pula Conseguiu? Conseguiu? Ô, Guinness, você é meio burro, né, cara? Você é muito burro, Guinness Era só você fazer isso aqui, mano Tô chorando, mano Vem cá, Guinness, vem cá, vem cá Pera, pera, pera Olha lá, olha o Gabs ali, ó É que acabou Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não vou, né Ô, Gabs, tem uma forma mais fácil Tá vendo esse bastão que tá na parede aí? Tô Joga ele na água Aí ele vai parar lá em cima Aí você desce escorregando Caraca, eu não entendi nada Mas eu vou tentar fazer o que você falou Joga na água Vai de novo, né, rei? Ele não entendeu Você vai passar isso logo, meu mano Bora, bora, bora Vai, Gabs Vai, Gabs Não, tá, ele tá Aonde que tá o pau aqui? Ai, não Não Ele tá com o Spock Mas é pra gente ir pra lá também É, agora a madeirinha subiu A gente acabou de sair de lá Madeirinha? É, um tinha que tá lá em cima Ai Tá, eu vou de novo Eu vou... Eu vou... Pronto, agora vai todo mundo voltar comigo nessa desgraça Ei, aê, Pacão Tô pelo modo fácil Tô indo Tô indo Tô chegando já no feixe lá, viu? O cara O modo fácil era aqui, ó Tá vendo? Pronto, aqui, ó Ainda bem que eu abri, né? Guinness Ai, ai Fui eu que abri Ai Você tem ideia? Sabe a parte do hamster? Dá pra gente ter chego Por aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Daqui dá pra fazer speedrunner Meu Deus do céu, véi Não, não, não Agora é difícil, hein Agora é difícil, mano Tem certeza? Agora é difícil, agora é difícil Tem certeza? Vai, vai, vai Mostra pra ele, Guinness Como é fácil, vai Então vai Levantou Puxou o baga Vai lá, Gabi Pera aí, pera aí Puxou o baga Oxi Aí, ó Boa Agora é nossa, mano Aí, ó Que isso? Quebrou a corrente? Quebrou a corrente, mano Olha lá Meu Deus do Gabi A corrente? Que que eu tô? Ai Meu Deus, eu não quero Vai balançando de um lado Vai, vai Vai lá Pra trás Três, três Vai Mais uma Vai, Tarzan Faz o berro Gerônimo Agora sou eu Ah, não, Gabi Gabi, como que você desfez o impulso Do negócio Você conseguiu quebrar a física Eu tava lá em cima, irmão Eu que... Ai Eu quero cagar, cara Ai, me deu um nervo Aí, Guinness Boa, boa Vamos fazer o impulso Pronto, pronto, pronto Vamos, Guinness Não, não, não Você faz impulso Vai, vai, bora Tá, ó Uma Na terceira Duas 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 É um É um imbecil, velho Tchau Fui Nossa, eu... Eu tô com medo Eu me apaixonei Consegui Tô aqui Eu tô com medo Yes, let's go Eu tô na casa do coragem com covarde aqui, mano Eu vou esperar o Spock fazer alguma coisa aí pra eu entender o que eu vou fazer aqui Só chegar aqui no meio Eu vou no passeio, foda-se Tem certeza que é isso, Spock? Porque eu não tô vendo muito rumo depois daí Eu vi uma caverna ali embaixo Que divertido, mano Eu quero subir aí também Eu quero muito subir, velho Eu vou subir Faz ideia, viu, Gabi Uhul Ah, eu vou chegar muito lá, velho Ah, eu vou chegar muito lá, velho Pior que é verdade Tem uma caverna mesmo Sim Não Caraca, Spock Olha onde eu consegui agarrar, velho Eu vou cair Não consigo ver Aqui, ó Ai Como é que eu saio daqui, velho? Meu Deus Meu Deus, meu Deus Peraí, peraí Eu acho que eu salvo, hein, Spock Peraí Eu tô entortando moinho Olha a impressão minha Ah, não Eu caí Puta merda Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Não, eu vou conseguir na caverna Boa Beleza, eu também consegui Você, Gabi, que você Eu tô na caverna Era que você caiu a minha Eu só vou deu pra cima Tô chegando Tô chegando Cara, que caverna incrível, olha Será que eu consigo acertar lá? Putz Que isso? Cheio de recursos Uhuuu Meu Deus Tá, mas falando sério Essa caverna aqui é pra entrar mesmo? Não, não, não Eu acho que ela é meme É meme Ah, então beleza Eu, 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 o que importa é o meme O que importa é matar alguém É importante que tem vários dimas pro Minecraft aqui, né mano? É verdade Saudade do Minecraft Quem, quem é bom te segurar nas coisas? Eu, eu adoro segurar nas coisas Eu tô indo já, calma aí Não tem como, não tem como Vem, 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 gente Vem Cheguei Ó, deixa todo mundo chegar Quero ver Ai Ó, eu vou lançar vocês Vocês vão ter que segurar na ponta da porta lá, tá? Pra porta dessa Eu sou bom, eu sou bom de segurar, vai Me larga, Guinness Desgraça Deixa eu ter meu momento de glória Mano, vocês vão derrubar o carrinho, velho Guinness, olha o carrinho aí, embora, mano Vocês vão derrubar o carrinho Aí, vamos, eu tô pronto, vai Só, só lançar Uhuuu Vamos ver se ele acerta a porta pelo menos, vai Vamos ver Ó, ó Nem segurei, games Eles Gente Parabéns Você quebrou o brinquedo, velho Você zerou o Hopi Hari Mano, agora não dá pra tirar o bagulho aqui, velho Faz a rota do Solzones aqui, ó A rota pacifista aqui Por que que minha rota é pacifista mesmo que eu não entendi? Eu não sei, mano Foi a primeira coisa que veio na cabeça Undertale, mano Beleza Beleza Calma, Spock, que a gente consegue, velho Calma, Spock, que a gente consegue, velho Não 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 Eu tô chutando aqui, ó Eu tô chutando aqui, ó Tô chutando Mano, ó Pronto Ó, você vai ter que, você vai lançar e você vai ter que ir pendurando pra cair no buraco, tá? Seu capitão está pronto, bora Vai Ok Vai descendo Meu Deus, eu tô clicando errado Vem Guinness, sobe aqui pra você ajudar o Solzones lá, vem Eu não preciso de ajuda, ainda mais do Guinness Cai aqui, cai no colinho, cai no colinho do pai, cai, cai aqui, velho Oh, minha aranha, aranha Agora me puxa, Solzones, aqui, ó Os gurinhos, vambora